Sorriso segue avançando na vacinação contra a Covid-19. Hoje, terça-feira, nós estamos aqui no PSF Central, ao lado do Hospital de Campanha, acompanhando a vacinação da população do público-alvo com 49 anos de idade, que está em livre demanda. A partir desta quarta-feira, os agendamentos para a população com 48 anos também já estão liberados. Mais uma etapa rumo à imunização. As doses foram distribuídas em diferentes unidades de saúde de Sorriso. O objetivo é garantir maior cobertura e o fácil acesso da população. Somente no Posto de Saúde Central, 420 pessoas foram vacinadas na noite desta terça-feira, um dos maiores números de adesão no último mês. De domingo para cá, 50, 49, e hoje, quarta-feira, estamos com 48 anos sendo agendado. Porém, nós estamos tendo uma busca ainda tímida, porque nós abrimos um novo formato de vacinação. Então, hoje, 48 anos de idade acima, não quer dizer que tem que ter 48. Se tiver a idade superior a 48 anos, morador de Sorriso pode entrar no site da Prefeitura, escolher o local, o horário e a data para a sua vacina, que você vai fazer a sua vacina aqui em Sorriso com tranquilidade. A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Sorriso mudou o formato de agendamento para a vacinação contra a Covid-19. A partir de hoje, o cidadão poderá fazer sozinho o seu agendamento no site da Prefeitura. Com o novo formato, o município avança na vacinação por idade, abrindo para a faixa etária de 48 anos. De acordo com o secretário da pasta, Sorriso, entre os municípios da região médio-norte de Mato Grosso, é um dos municípios que mais vacinam a população, um ritmo acelerado no controle dos imunizantes. Um dos municípios que mais vacinam na nossa região, muito à frente dos demais em número de doses aplicadas. Nós temos 86% entre as doses que chegaram e as doses que já estão nos braços dos sorrisenses. Nós já vacinamos com pelo menos uma dose 30% da população de Sorriso. E esses reflexos já estão acontecendo com a diminuição praticamente a zero. A zero não vai chegar, mas a níveis mínimos no hospital de campanha, a níveis mínimos no hospital regional de Sorriso, que chegou a quase ficar sem nenhum paciente na ala Covid durante esta semana. E a população pode e deve confiar nas vacinas. Todos os imunizantes que estão sendo disponibilizados para a população foram produzidos por profissionais experientes, testados e aprovados para serem distribuídos. Elas são seguras, elas não causam problema à saúde. Isso eu acho que já acabamos com essa celeuma de que a vacina vem com chip, de que a vacina tem um vírus não sei de onde, enfim. Paramos com isso. Todas as vacinas são seguras, temos que acreditar, porque os maiores cientistas do mundo e do Brasil aprovaram e disseram pode tomar essa vacina, que ela é segura e não causa problema para a saúde. E por este motivo que o Jefferson procurou o posto de saúde central de Sorriso. Afinal, receber a dose contra a doença é a maior garantia de uma saúde de qualidade. Mas, de todas as formas, os cuidados devem continuar. É muito bom saber que a gente pode estar recebendo essa vacina e, assim, espero que se Deus abençoar, já já vamos passar por isso e a população agora dos 49 aí pegando a vacina, eu acredito que devagarinho isso tudo vai passar. A dona Luzinete é mais um exemplo de responsabilidade. Sendo uma das primeiras a chegar para receber a vacina, ela garante que os cuidados dentro e fora de casa precisam continuar. Usando máscara, álcool em gel, né, mais responsável ainda, porque estou na primeira dose, né, ainda, ainda tem a segunda e mesmo depois da segunda dose, né, por isso que a gente está imunizado ainda, né, porque se a gente pegar o Covid, ela vai ser um pouco mais fraca, mas a gente pode ser hospitalizado, né, então, né, por isso que a gente está imune, né, então os cuidados é o mesmo ainda, né, com mais cuidado ainda, né, então a pessoa tem que ser responsável pela própria vida e a vida do outro. A pessoa tem que tomar a primeira e a segunda dose, né, que não adianta ficar só na primeira dose, porque a primeira dose não está imune ainda.